Caros amigos do Bem Haja, sejam bem-vindos a mais uma informação. Esta informação é uma errata corrige que nos foi mandada pela figura em causa, pela personagem em causa. Engenheiro António Venâncio, o potencial candidato à leadership do MPLA partido que está a governar o país e possivelmente candidato a presidente da República, manda-nos uma nota de esclarecimento e de correção naquela que foi uma das suas declarações, do qual ele dizia na minha entrevista, por engano, falta corrigir. O trecho em que ele diz Eu não sou membro do MPLA, eu sou membro do Comitê de Engenheiros do MPLA. Na verdade, o certo seria Eu não sou membro do Comitê Central, sou membro do Comitê de Engenheiros do MPLA. Portanto, o engenheiro António Venâncio mandou-nos esta comunicação pedindo as suas sinceras desculpas por este lapsus de sua parte e esclarece a opinião pública de que ele não é membro do Comitê Central do Partido, mas sim é membro do Comitê de Engenheiros do MPLA e reúne condições para poder concorrer a presidente do partido segundo os estatutos do partido MPLA. Estamos juntos, até a próxima. Agradecemos a vossa amabilidade e a vossa escolha de estar conosco no Bem Aja. Tu tondele, tua pandula, tua saquidila. Bem Aja.